Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades, eu sou o Simões Júnior e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a desistência do governo ou eu vou te mostrar nesse vídeo porque que o governo não desistiu da ideia de taxar as suas compras, ele apenas vai agir administrativamente e nesse vídeo a gente vai mostrar pra você o que significa exatamente isso. Pra você colocar suas barbas de molho, eu tô vendo um monte de gente falando, ah vencemos um importador e zero governo e não é exatamente isso que aconteceu e nesse vídeo você vai ficar sabendo sobre tudo. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, primeiramente gostaria de pedir a sua ajuda pra bater a meta de likes nesse vídeo aqui ajuda a gente a bater mil likes nesse vídeo, vai lá, clica no like, ajuda a gente, dá uma moral pro canal a gente consegue ajudar mais pessoas se você ajudar a gente a bater essa meta, então já deixa o like aí tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar você, vai ajudar você a proteger o seu dinheirinho, beleza? Então beleza, o que que acontece? O governo foi lá e retirou a intenção dele de alterar a lei a lei que dizia que tinha isenção de 50 dólares pra 50 dólares, de 50 dólares de pessoa física pra pessoa física aí uma série de pessoas comemorando, a importação venceu, o governo perdeu um importador e zero governo e na verdade não é bem assim. A ideia do projeto da MP do governo ela dizia o seguinte o governo ia fechar uma parceria e nesse vídeo aqui a gente vai te contar e já você vai entender qual que é a das imagens aqui do lado fica tranquilo que já você vai entender. O governo ia fechar uma parceria com uma transportadora e essa transportadora ia ajudar no envio de 37 informações adicionais entre essas endereço, CPF, valor unitário, valor total, entre outras informações suas de você que tá comprando e aí você tá pensando, ah mas isso aí era na MP lá, tipo se passasse e tal e isso aí não vai acontecer. Pois bem, então você vai ficar surpreso em saber que o governo Lula fechou uma parceria com a QNL ou com a Alibaba pra eles tratarem os itens lá na China Ah, mas só vai ser o envio, não tem nada disso. Não, não é isso que você entendeu O governo fez uma parceria com a QNL já direcionada, essa parceria foi fechada antes de ele voltar atrás e muito provavelmente. Aqui a gente vai tratar a possibilidade o que vai ser feito é o seguinte, a transportadora vai pegar vai pegar o máximo de informações possíveis do tipo CPF, endereço, valor possivelmente valor que você já comprou e isso tudo tem no Minhas Importações e vai enviar tudo pra Receita Federal e é aqui que... isso pra você se tem na dúvida é só olhar o texto anterior da MP que eles queriam aprovar isso era o que já estava combinado antes deles fechar a parceria com a Alibaba ou com o QNL ou seja, é o que acabou de ser implantado não se assuste se você trouxer a sua importação e eu não tô dizendo pra você não trazer até porque eu vou continuar trazendo a gente vive disso, então a gente vai continuar trazendo só que aqui eu diria pra você tomar alguns cuidados comprar em CPF de outras pessoas pagamento com cartão de outras pessoas essas coisas elas podem daqui pra frente começar a te trazer problema então se você tá naquele time lá que achou que governo zero, importadores um você tá acreditando nessas imagens aqui que foi promessa de campanha porque muito provavelmente as medidas administrativas que o malvade malvade, sabe quem é o malvade? o ministro lá falou essas medidas elas são medidas que sem alterar a lei ele vai tentar pegar o seu dinheirinho da mesma forma então ele vai investir mais dinheiro vai primeiro parar as suas encomendas mais tempo em Curitiba essas documentas essas encomendas vão ser fiscalizadas mais tempo é, você não entendeu errado não pente fino como a gente viu em fevereiro final de começo de março final de outubro e aí da onde vai vir o dinheiro ele disse o seguinte esses oito bilhões tem que sair até dois mil e vinte e quatro e vão sair então se você é doski aí tava na dúvida se vai acontecer ou se não vai se voltou tudo ao normal se tá tudo como era se tudo tá mil maravilhas eu sinto muito te trazer más notícias mas muito provavelmente não vai voltar do jeito que era é infelizmente as notícias são apenas que eles decidiram de fazer não fazer uma medida impopular que seria alterar a lei e aí o partido seria marcado como o partido que fez uma alteração na lei e isso é uma coisa impopular mas que fica registrado no tempo é ah em dois mil e vinte e três o partido x alterou a lei de forma tal agora medidas do tipo peite fino é afrouxamento em alguma coisa essas coisas elas vão e vem com o passar do tempo então assim você lembra hoje mas daqui dois anos por exemplo três anos ou quando chegar na campanha o povo que defende esse partido aí eles vão simplesmente já não lembrar mais dessa fase se essa fase vamos dizer que ela deu uma melhorada o pessoal que passou por isso agora eles não vão lembrar mais sabe por que? porque não teve alteração de lei alteração de lei é o que deixa tudo marcado e foi isso que eles recuaram mas eles não recuaram de fazer a arrecadação e nessa parte da arrecadação o QNL a QNL a transportadora QNL é peça importante em fechar os oito bilhões então assim o governo ele fez uma conta que ele não levou algumas coisas em considerações primeiro as pessoas foram reclamar no Twitter como a gente já tinha falado aqui no canal que você vai taxar objetos de pessoas de menor poder aquisitivo mas você não está taxando pessoas que entram no Brasil trazendo mil dólares e segundo que talvez eles não tenham levado em consideração nessa conta e certamente não levaram que na cabeça deles a importação vai continuar do jeito que ela está mas eles não levaram em consideração uma possível queda no número de pacotes do correio eles estão contando 500 mil 800 mil 1 milhão de pacotes só que se a importação cair hoje o que carrega o correio é a importação não se iluda então assim se a gente tirar 500 mil pacotes cair pra 100 mil será que o correio ainda assim vai chegar no final do ano e vai dar lucro será que ele ainda vai ser uma empresa sustentável ou será que vai ser mais um ano que o governo vai ter que injetar dinheiro e hora hora não seria nenhuma surpresa se isso acontecesse pra saber mais tudo o que acontece na importação e sobre isso já sabe se inscreve ative o sininho compartilha esse vídeo ajuda a gente a bater mil likes nesse vídeo um abraço a todos fiquem com Deus e vem comigo comigo